Oiê gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou dar 5 dicas pra quem tem acne e não pode gastar dinheiro agora com produto, essas coisas Então 5 dicas que você não vai precisar gastar nada Então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo pra você não perder nada Aqui no canal tem uma playlist só com vídeos sobre acne Então se você tá sofrendo com acne, vai lá e eu ensino você a descobrir a causa da sua acne O que você precisa pra tratar Tem vídeo de rotina de skincare, tem vídeo sobre alimentação, que é uma coisa que influencia muito Vários vídeos aqui no canal, então se inscreve pra você não perder nada Até porque toda semana tem conteúdo novo, 3 vídeos novos toda semana Então também ativa o sininho da notificação pra você não perder E me segue lá no Instagram e no TikTok, porque toda semana tem conteúdo novo nas duas redes sociais É muito conteúdo que eu vou lá soltando pra vocês, então vai lá Também qualquer coisa pode me chamar lá no meu direct Porque eu sempre tiro um tempinho pra tentar responder a todos vocês Então é isso, vou deixar o link do meu Instagram e do meu TikTok, fica aqui embaixo Mas agora podemos ir pro vídeo Primeira dica e que você não vai gastar nada com isso é Durma pelo menos 8 horas por dia Vou explicar o que acontece aqui no nosso corpo Quando a gente dorme, a gente consegue equilibrar os nossos hormônios E um desses hormônios que a gente equilibra é o cortisol Que é conhecido como hormônio do estresse E caso a gente tenha uma noite ruim de sono E a gente não durma no mínimo, né, as 8 horas de sono De 7 ali a 8 horas A gente acaba ficando com esse hormônio desregulado E aí, quando esse hormônio está desregulado Além de, no dia seguinte, você poder ficar estressado com coisa muito ridícula Se estressando à toa Uma pessoa rabugenta Sei lá, estressada mesmo Tudo incomoda no dia Porque eu, se eu durmo mal, meu filho No dia seguinte, não fala comigo Eu não vou nem falar com você Esse é o ponto, eu fico quieta Porque eu sei que se qualquer coisa eu vou explodir Tipo assim, o meu parâmetro, se eu tô bem Começa com o meu sono Pra mim, eu tenho que estar com sono muito bom E aí, vamos continuar aqui na nossa análise no corpo Como isso daí muda em questão da acne É que esse hormônio desregulado Que pode acabar causando mais acne Porque o processo de inflamação e desinflamação da célula Fica desregulada E com isso você acaba produzindo mais oleosidade na sua pele Mais sebo E mais sebo, a gente sabe Mais chance de você ter acne Ou de piorar a acne que você tem Então, durma bem Um ponto que eu achei muito interessante também Que tem uma certa ligação com o sono E com a acne É que Eu anotei aqui Eu peguei isso daí de um estudo Quando você tem a privação do sono Ela também afeta a produção de serotonina Que também é outro hormônio Que é aquele hormônio da felicidade E esse hormônio Quando ele é produzido Pouco, né? Não é produzido o tanto que ele precisa Ele acaba influenciando na sua saciedade Saciedade é quando você come alguma coisa E já se sente saciado Quando você não dorme bem Você se sente muito menos saciado Então você acaba querendo comer mais E normalmente Por você não ter dormido bem Você sempre vai atrás de comidas com alto índice glicêmico Ou então frituras e gorduras E aí como você não fica saciado Você normalmente vai buscar Alimentos mais gordurosos E isso aí pode sim agravar a sua acne Então vamos dormir bem E outra coisa que eu acho muito legal também falar Já não tem nada a ver com acne Em questão da sua saúde mesmo No geral é que se você não dorme direito Você aumenta em 30% a sua chance de ter diabetes Então assim Só porque você não dorme pelo menos 8 horas 7 horas ali por dia E não é dormir 7, 8 horas assim pingado não Durante o dia, de manhã, de tarde, de noite Um pouquinho não É um sono direito Tá? De noite até de manhã Não de madrugada até de tarde É um sono certinho Segunda coisa Beba no mínimo 2 litros de água por dia É importante pra gente hidratar a nossa pele De dentro para fora Então sem contar os outros benefícios que tem pra nossa vida É muito importante você beber água E você consegue ficar mais tempo sem comer do que sem beber água Então beba muita água E aí ele ajuda Quando você bebe bastante água Você ajuda a liberar várias toxinas que tem no nosso corpo Então beba bastante água Isso daí é tipo assim o mínimo Terceiro Evite alimentos muito gordurosos Né? Essas gorduras ruins Frituras e tudo mais E alimentos com alto índice glicêmico O que seriam alimentos com alto índice glicêmico? Carboidratos Açúcar É... Adoçantes artificiais Porque o que seria esse alto índice glicêmico? Quando você come Você precisa da insulina Pra fazer a quebra ali E você ir digerindo Só que essa insulina Ela tem um pico muito alto É o pico do índice glicêmico, né? Você acaba tendo um pico E esse pico Ele acaba gerando ali Inflamações E essa inflamação Acaba fazendo com que O seu... A sua glândula sebácea Produza mais oleosidade É a mesma coisa Que eu falei com a gordura Mais oleosidade Mais chance de você ter acne Ou de piorar a sua acne E uma coisa interessante é que Por exemplo Quando você come muito carboidrato Coisas com alto índice glicêmico Você tem um pico muito rápido E o seu pico também desce muito rápido Então quando ele desce Você sente muita fome Então Quando for comer algum carboidrato Tenta assimilar Tipo um pouquinho de cada coisa mesmo Um pouquinho de gordura Gordura é boa, tá gente? Pelo amor de Deus Não vai comer um negócio de batata frita Com hambúrguer, não Pelo amor... Assim De vez em quando tem problema Não Mas assim Se você puder entender que não é legal E aí você mesmo parar De sentir essa vontade É incrível Eu sou assim Por exemplo Hoje em dia eu vejo Eu não consigo sentir vontade Porque eu sou tão coisa com saúde Saúde, saúde Que eu olho isso Não sei Eu fico tipo assim Eu penso no meu corpo por dentro O que pode fazer de mal Enfim E não me faz mal pensar assim, tá? Se te faz mal Pelo amor de Deus Não faça isso Eu tô falando o que acontece comigo Então assim Vamos evitar esses alimentos Que não são tão legais Não tô falando pra ninguém parar de comer carboidrato não, hein Pelo amor de Deus Tô só falando pra vocês tomarem cuidado Com muito açúcar E carboidrato em excesso Sem equilibrar com proteína E gordura também Então é isso Vamos para o próximo Que é Não esprema espinha Mas aí a gente pensa Se eu quero acabar com a acne Eu vou espremer ela Pra ela poder sair Não Pelo amor de Deus Quanto mais você estiver espremendo espinha Pior Porque se Por dois motivos Um A mancha, né Que vai ficar Porque fica Tem uma hiperpigmentação Na nossa pele Quando a gente tem uma acne Por você ter espremido Essa hiperpigmentação Vai ser maior ainda Então pode acabar Saindo só da primeira camada da pele Quando fica ali só Na epiderme Ela tem chance de sair 100% essa mancha Mas se ela ficar muito intensa, né Dependendo muito da hiperpigmentação Que ela teve Ela pode acabar não saindo 100% Só ficando mais clara Então cuidado E a outra coisa é que Se você espremer Há chance de infeccionar, né De ficar Entrar uma bactéria ali E aquela acne Que quer ficar só por um tempinho Fica por muito mais tempo E pode acabar gerando mais acne No seu rosto Então muito cuidado Não espreme a espinha Quer estar com algum Ah, é Cravo Essas coisas Faz limpeza de pele Com uma pessoa formada Em estética, tá Cuidado com o pessoal Que só faz curso aí De limpeza de pele E sai fazendo Muito cuidado Porque a nossa pele tem uma estrutura O cravo tem uma estrutura É A espinha Tudo tem uma estrutura Pelas nossas Pelas pelas Pela nossa pele, né Então Muito cuidado Com quem vocês confiam A pele de vocês Quinto E último É Trabalhe a sua Inteligência emocional É O seu emocional No geral Ué, mas por que? O que meu emocional tem que Comer a minha pele? Muito Eu tenho um vídeo aqui Onde eu falo Só sobre isso Vou deixar o link Aqui pra vocês Mas Eu acho legal Falar que Mais de 30% Das doenças de pele Elas são causadas Por problemas Psicológicos Problemas Emocionais Então É muito importante Você tratar Depressão Ansiedade Estresse Tudo isso Causa Acne Porque Há uma mudança Nos hormônios E os hormônios Têm Uma grande influência Na nossa pele Então Muito importante Trabalhar Inteligência emocional Cuidem da mente De vocês Eu sei que não é fácil Falar é muito fácil Mas fazer é difícil Eu sei porque eu tenho TDAH Então Eu tenho ansiedade Ali muito Pega bastante Mas enfim Tem várias coisas Que você pode fazer Pra controlar Pra ajudar Lá no meu insta Eu tô sempre falando As coisas que eu faço Como me ajuda Nos vlogs aqui também Então É isso Essa é a nossa Última dica Das 5 Espero muito Que vocês tenham gostado Que eu posso ter ajudado vocês Se você não anotou Volta aí o vídeo Com o papel E anota Essas 5 dicas Pra vocês não esquecerem Poderem aplicar Na vida de vocês Não esqueçam também De se inscrever Aqui embaixo Pra eu saber Que vocês gostaram E que vocês vão estar Aqui me acompanhando Pra eu poder trazer mais coisa Curta o vídeo Pra eu saber Que vocês gostam Desse tipo de vídeo E eu poder produzir Mais conteúdos como esse Já tem vários aqui também De dicas pra acne Tanto dicas também Que você não vai precisar Gastar nada Quanto dicas com produtos Então eu vou deixar A playlist de acne Aqui em cima E aqui embaixo também Na descrição do vídeo E me sigam lá No insta do tiktok Porque vivo postando dicas Lá também Toda semana Tem conteúdo Nas duas redes sociais Então tem várias dicas De produto De coisas Eu mostro meu dia Minhas rotinas Então vai lá me acompanhar E foi isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau